Olá a todos, mais um vídeo da sessão Over the Border, onde eu trago material importado para apreciação E aqui é o segundo volume de Superman The Man of Steel, volume 2, tendo o volume 1 no canal Eu vou botar o link na descrição do vídeo, lógico Essa aqui é a publicação americana que a Panini está seguindo para publicar a saga do Superman Tem aqui essa Dust Cover bem legal, olha Esse super homem aqui é do... não sei, mas eu estou ligado nesse cara Tem isso aqui, tem uma Dust Cover bem bacaninha Depois eu vou jogar fora Eu sei que eu não li porra nenhuma ainda do volume 1 Mas eu vou pretendo ler e vou mandar, vai ter Vai ter até porque é para acompanhar a saga do super homem atualmente sendo publicada pela Panini De forma muito boa, ouvir dizer Certo? Bem legal Só que como eu gosto, eu gosto desse... quer dizer, eu não gosto Eu acho o super homem um cara interessante, velho Acho um gibi interessante de se ler, certo? Mesmo... é difícil... se você for ver, é difícil testar a merda do super homem, viu? Muito difícil mesmo, certo? Esse aqui é o super homem do John Birney, certo? Ah, esse aqui é o volume 2, esse aqui é o volume 1 Que porra de introdução é essa? Mas aqui a gente tem basicamente o super homem de John Birney e do Marvel Wolfman, certo? Bem bacana, bem legal, que a Panini está republicando agora E aqui é uma versão encadernada Meu próximo vídeo de opinião... teve gente que perguntou, né? Da sacanagem da Amazon Meu próximo vídeo de opinião vai ser sobre o preço dessa porra aqui Que a bosta da Amazon, certo? Não permitiu que eu cancelasse a compra, né? Pra devolver, foi uma novela E enquanto isso, o livro que eu comprei por R$150,00 Dois dias depois, estava por R$124,00 Não, R$131,00, R$124,00 R$116,00, chegando pra essa R$112,00 Tá nas minhas anotações Eu vou fazer um vídeo só pra reclamar disso E pra vocês verem como a gente está refém da Amazon, né? Como a Amazon fez dos seus consumidores Antigamente a Amazon babava o ovo, fazia o escambau E hoje em dia eles não estão nem aí, certo? Eles não estão nem aí Depois eu vou botar até o link da reclamação do reclame aqui Que eu fiz a vocês quando eu lançar o vídeo de opinião Aí o resultado, eu comprei o gibi mais caro Comprei mais caro dois dias depois Se fosse um mês depois, eu não ia nem reclamar Não ia nem ligar Se fosse um mês depois, fazer o que, né? Eu não esperei, comprei antes Mas porra, dois dias depois, cara E depois a Amazon me impedir de comprar de novo o mesmo item Porque esse aqui tá com devolução Enfim, tô divagando aqui já Vocês estão vendo aí o que vai ser O vídeo de opinião Só metendo sarrafo na Amazon Pô, essa fase aqui é fantástica, cara Ela é seminal Leiam mesmo Por que eu acho o Superman interessante? Porque é ficção científica pura, cara É Superman ficção científica O John Birney entendeu isso Botou o Superman em vários lugares E o Murphy Wolfman também não faz feio A gente tem muita coisa Fúria Porra, é cada coisa fuderosa Que o bicho prega Eu encontrei o cara numa banca Dizendo que não gosta desse desenho antigo Pera aí, meu irmão Vai te danar Vai, vai Sei lá Abre o olho, meu irmão Certo? Aqui, muito massa Também muito John Birney cansa Então eu acho até bom Esses outros artistas que fazem também Mas é basicamente John Birney escrevendo e desenhando Aqui com os homens metálicos Em cima, gibizão Tem aqui Aí depois entra a galera Do Legendos Super-Heroes Que eu adoro Que eles são tipo Os fascistinhos do espaço Eu acho muito bacana A Legendos Super-Heroes Vai dar um pau nele Isso é massa Certo? E o Birney era detalhista Pra cacete Era muito bom, cara Muito bom mesmo Né? Opa aí Esse anual aqui Então parece que eu tô falando Olha, eu não sei de nada Eu tô viajando aí Na publicação Acompanhe da melhor forma possível Certo? Mas aqui Esse encadenado é bem legal Já tem o 3 E parece que já tem o 4 também Eu só vou comprar Quando o negócio diminui De preço Né? Porque parece que não tá É... Vendendo muito Não sei... É por quê, né? Sei lá Enfim Será que tá datado? Não sei Olha aí que laço E aí que tá desenhando Bacana, hein? Muito legal mesmo Pô... Isso aqui parece que... Isso aqui, velho É o... É o que usaram Pros anos 90, velho Os anos 90 Chupou muito Dessa fase, né? Do Super... Eu comecei a ler Super Homem Nos anos 90 Né? Aí eu tô vendo Que certas coisas Tão se repetindo Um encontro com o Coringa Pronto, teve isso Em Super Homem 11 Ah, essa aqui É a famosa história, né? Que do John Beane Que o John Beane Faz o Super Homem Dá uns pegas Na barda E transforma O Scott Free, né? O... O... O Senhor Milagre Num corno, né? O primeiro corno De Nova Gênesis Né? O Senhor Milagre Importou a... A Gaia E aqui as cenas clássicas Do Dark Side No Sofá dos Outros Né? Cara, bem bacana Isso aqui Isso aqui eu tenho que ler, velho Eu vou... Eu prometo a vocês Que eu vou adiantar a leitura Até porque a galera Deve estar comprando A maior parte Pela saga do Super Homem, né? Eu tô perdendo De vocês de verem A bosta do meu canalzinho Né? Porque eu podia estar comentando Essas histórias Que tão saindo aí na saga Certo? Aí eu tenho esse gibi aqui Eu comprei no C Nunca li Tá aí jogado Certo? Enfim, cara A publicação bacaniza Teve essa sacanagem da Amazon Mas eu tô muito satisfeito Com o meu gibi Em breve vídeo opinião Falando muito mal Ah, aqui, ó É... Pô, como é que eu O cara que faz a capa, né? Jerry Ordway, porra Como é... É Jerry Ordway ou é Butch Geist? Eu acho que é Jerry Ordway, né? É Jerry Ordway Eu tava lembrando de Eu tava lembrando de Butch Geist Mas com a capa de Jerry Ordway Certo? Bem massa aqui a publicação Certo? Eu espero que pelo menos A Panini esteja publicando Digam aí nos comentários Como é que tá Quem tá começando o Super Homem Se tá saindo isso aqui Né? Que é os extras Certo? Que essa série todinha Já foi publicada Em nove encadernados, né? E a... A DC Tá publicando agora Nesses volumes gigantes Se eu não me engano Encerra no quarto Né? Eu pensei que isso ia só três Certo? Eu tenho até uns dois aí Que eu devo ler Uma hora ou outra Só pra fazer volume É isso Concordam? Discordam? Diga o que acharam Nos comentários Se inscrevam no canal Apeço em pontificações Obrigado a todos E... Saudações Saudações